Eu também sinto um bocado um paradoxo em relação a essa situação do digital com o jornalismo. A minha faculdade é muito teórica e nós baseamos e estudamos sempre com o jornalismo. Somos ensinados pelos puritanos do jornalismo, porque há aquelas pessoas que acham que o jornalismo tem que ser puro e duro e não pode ser online, o digital está a acabar com o jornalismo. E devido a isso eu tinha um bocado essa ideia quando acabei faculada. Achava que o digital estava a estragar o jornalismo e que o jornalismo já não era valorizado e que aquilo que era valorizado era só o sensacionalismo e tipo correr da manhã, etc. Depois aconteceu uma coisa que foi, eu fui trabalhar para o meio e fui para o meio digital, que é o SMEC. Que apesar de não se definir enquanto meio jornalístico, é um meio de comunicação e que pode transmitir notícias, mas também histórias. Portanto, é que não é um meio jornalístico em si. Mas pronto. E com o que é que eu me deparei quando fui trabalhar para o SMEC? Que as pessoas consomem mais facilmente uma coisa que é digital do que uma coisa que não é digital e se calhar tão pura pelo simples facto de, por exemplo, o acesso ser mais fácil, está mais à mão. Mas não só porque, por exemplo, o que eu senti no SMEC, que me fazia um bocado, ainda no outro dia também te vou falar disto, que me faz um bocado, que eu percebo, mas ao mesmo tempo me deixa triste, é que as pessoas, o jornalismo de uma forma geral está a passar por uma crise muito grande e há muito poucas pessoas que acreditam no jornalismo e que veem no jornalismo um quarto poder e assim. E como está a passar por essa crise, acho que não é tão respeitado. Portanto, aquilo que as pessoas consomem mais nem é bem jornalismo, acho que é um bocado sensacionalismo. E isso no digital também acontece, porque eu sentia no SMEC, eu fazia um vídeo sobre a CEO rapariga mais nova do mundo e tinha um reach super baixo para a IKEA, uns 20 likes e umas 10 partilhas. Se eu fizesse um vídeo sobre um cão que foi buscar a câmera a um dono, sei que ele tinha imensos likes e imensas partilhas. Mas depois também é um bocado um paradoxo, porque ao mesmo tempo que nós queremos passar essa ideia de que o jornalismo continua a ser necessário abordar temas importantes, nós também temos que manter o site ou as plataformas a crescer. Portanto, também temos que dar ao consumidor um pouco daquilo que ele consome, que também são esses vídeos de trash e TV, que eu própria também consumo. Eu tanto posso estar a ver um artigo sobre, como eu estava a dizer, a CEO mais nova do mundo, que é a bilionária, tipo, aos 20 anos, como posso estar a ver um vídeo de um animal qualquer. Portanto, é normal, eu própria sinto também que gosto de consumir as duas coisas. Acho que faz parte também, depois, de quem produz o conteúdo, ter noção que, ok, é importante dar esta parte mais de entretenimento que não faz as pessoas pensarem, mas manter sempre uma linha, guia, que vai dando o jornalismo mais puro ou mais importante enquanto quarto de poder. E depois, para mim, também há aqueles valores básicos que eu acho que, independentemente de vender ou não, eu não faço porque acho que não é jornalismo, nem é entretenimento, nem é nada. É só, não sei, estúpido, acho eu, tipo, comentar o corpo desta ou daquela mulher na praia. Tipo, isso para mim não faz sentido. Mas pronto, há quem faça e há quem goste de ver. Não tenho nada contra isso. Agora, eu, pessoalmente, não vou fazer. Tenho outras coisas onde posso pegar e tenho outras coisas que vão dar visualizações, não tenho que fazer isso e não faço isso. Tenho essa liberdade, graças a Deus. Mas pronto, eu acho que é um bocado isso. Acho que o jornalismo, já nem sequer se pode pensar no jornalismo como antigamente. Isso é só matar mais o jornalismo do que ele já está morto. Uma pessoa que quer fazer jornalismo, que não esteja presente no meio digital, não tem noção da forma como as pessoas consomem jornalismo. Eu acho que é possível transmitir o jornalismo baseado nos mesmos valores ideais de há muitos anos atrás, há alguns anos atrás, dos anos 90, etc. Simplesmente tem que se adaptar à forma como agora o jornalismo é consumido. Se é consumido no meio digital, então que façam uma reportagem para o meio digital, que façam um artigo só presente no meio digital. Por exemplo, eu vejo artigos muito bons que estão no expresso, impresso, que eu provavelmente não vou comprar, porque já não compro jornais, compro livros, porque ainda gosto de ler livros. Mas o jornal, para mim, já é uma coisa também muito mais momentânea. Não é aquela coisa que tu chegas ao final do mês e vais comprar o jornal, e vais ver as notícias do mês ou até da semana. Tu vais vendo as notícias no dia, queres saber o que aconteceu no dia, queres ter informação no dia, queres ter informação imediata, para poderes falar sobre a informação. Portanto, há artigos lá que, mesmo que sejam pensados a mais longo termo, se calhar fazem sentido, está presente na plataforma digital também. Eu acho que há uma guerra grande entre o digital e o que não é digital. E eu acho que a solução não está nessa guerra, está numa fusão dos dois e conseguir trabalhar os dois para que um cresça como outro cresça, porque o digital está a crescer, mas de certeza que poderia crescer mais com a ajuda das pessoas que deram os primeiros passos no jornalismo. E, obviamente, que o jornalismo só vai crescer mais e só se vai manter se ouvir esta geração mais nova que nasceu no digital e faz parte do digital.